Olá galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo especial gravando em live para vocês. Eu tenho uma dúvida toda vida relacionada a um jogo de Nintendo Switch que se chama Animal Crossing. É um jogo que está muito, muito famoso, tem muita gente jogando, tem muita gente que gosta do jogo, mas até então eu não tive tanto interesse em trazer aqui para o canal, apresentar para vocês. Mas antes de começar o vídeo pessoal, eu queria recomendar que vocês me seguissem nas minhas redes sociais e também participasse desse chat lindo no meu canal de lives, que está na descrição do vídeo. E para hoje pessoal, para eu poder começar a mostrar Animal Crossing para vocês, eu tenho aqui os melhores memes, alguns memes sobre Animal Crossing que eu vi aqui no YouTube e queria estar reagindo junto com vocês. Mas dependendo da reação de vocês, eu vou tentar explicar alguma coisa que eu entender e dependendo da reação de vocês, a gente pode pensar em trazer esse jogo aqui para o canal, tá bom? Tá, tem uma aranha no rosto do maluco. E simplesmente morreu de picada de aranha e a aranha foi embora e... Meme do caixão. Meme do caixão no Animal Crossing. Sim, tem meme do caixão em tudo no mundo. Aqui é o seguinte, é porque a proposta de Animal Crossing é um mundo de exploração em que você está na sua ilha, você chega e tem que cultivar plantas, tem que fazer sua casa, tem que fazer amizade com outras pessoas também. O jogo é do Nintendo Switch. E aqui é o seguinte, em algum momento do jogo você tem que estar coletando também borboletas, né? E aqui temos uma borboletazinha e tem dois jovens que vão tentar pegar ela. Olha só o que eles vão fazer. Todos os dois coletam ao mesmo tempo. E o jogo entende como se tivesse duas borboletas. Até até aí tudo bem, vamos lá. Pegou o machadinho. Vai cortar a árvore. Tá cortando ali. Beleza, eu pensei que ia cair em cima do burrinho. Acampar. Matou ele? Vai acontecer o quê? Não entendi. Pior que pra quem não joga fica boa. Tá, o cara conseguiu bugar o jogo. É, simplesmente é isso. Bugou o jogo. Tá. Ah, isso aí é Yu-Gi-Oh! Tá, o cara tá narrando uma partida no Yu-Gi-Oh! Postou o dragão branco de olhos azuis. Tomara que eu tenha falado certo o nome dele, meu Deus do céu. E derrotou o cara. Tá. O cara tá bloqueando a ponte. Esse bonequinho é a cara do bonequinho do Ragazzo, cara. Essa aranha é mortal, viu? Aranha perigosa. Cara, por que tem que ser aranha, velho? Eu morro de medo de aranha. Já hoje eu acordei assustado pensando que uma aranha tenha me picado, mano. Eu fiquei sem ação. O que é isso? Um baculinho? Jeremias é o nome do cara, viu? O que ele vai dar pra ele? Hum, a Giota. Olha outros rolos aí. Tá tirando aquela selfie bacana. Aquela fotozinha pra capa de vídeo. Ué! Na hora que foi tirar a foto, o boneco se virou. Eu acho que foi isso que aconteceu. Cansou, abandonou a vida. Caraca, esse povo só... Esse jogo só tem aranha, né? Nossa, ficou ela. Eu acho que é pouco. Tanto animal bacana, tem que ser logo aranha, mano. Porque não pode aí pra gente caçar rolinha. Quem não gosta de uma rolinha? Né, Mister? Um abraço aí para o Mister Tutoriais. Fã de uma rolinha, voando. Não entendi esse meme. Tá. Ela vai caçar o quê? Não, ela vai caçar o... Ah, o cara acordou pra vida. Tava em stand-by. Beleza. O que é isso? Uma centopeia? Carinha tá plantando. Tudo bem. O burrinho foi. Sentou bem no meio do caminho. Música relaxante. Tá, por algum motivo parece que ela... Trancou o carinha ali no meio da... Uma curiosidade sobre esse jogo. Esse jogo ele passa em tempo real. Isso quer dizer que são 5 horas da tarde aqui. Então são 5 horas da tarde no jogo. Se por algum motivo você desligar o videogame e for jogar ele 9 horas da noite. Quando você entrar dentro do jogo serão 9 horas da noite. Isso é incrível, cara. Muito da hora. Uma pena que se por acaso você vai construir algo dentro do jogo... Um pé de puta pão. Pronto. E... O tal item leva um dia pra poder... Dar frutos, por exemplo. Vai ser um dia na vida real. Então só amanhã que você vai ter esse item. Essa é a parte... Essa é a parte chata. Mas aí tem umas maneiras de bular isso aí. No Nintendo Switch. O que é isso? Tá. O negócio tá voando lá longe, cara. É um grilo. Vai pegar o grilo. Mod Stealth aí, ó. O grilo tá preparando aquele salto. Pegou? Não, tá bugado, mano. Agora o menino entrou em desespero. Ah! Perdeu, mano. Ó o sapinho. Ó o Price. Hum. Tá, deu sapo pra ele. Eu não entendi o mundo. Acho que o meme tá na conversa, né? Não tô entendendo esse meme. Ah. Ah, esse jogo é legal que você pode enfeitar a sua casa, cara. O maluco é um ninja, velho. Atravessou as paredes. Ele tem roupa de sapo e comeu o sapo. Disse que era gostoso. Ah, tá. Então a brincadeira do sapo era isso, né? O cara tá correndo da aranha. O que a gente aprendeu hoje nesse vídeo? Aranha é o ser mais maligno do mundo. A gente aprendeu hoje nesse vídeo aqui, né? Eu já sabia disso, tá? Eu já sabia. Ah, ela tá cantando, cara. Então podemos chamar essa personagem de Jonin. Com todo carinho, tá? Gostei do gatinho. Ah, o gato. Como assim? Peraí. O gato não tava lá dentro. Quem sabe que foi ele. Isabela é a coisa mais fofa que tem dentro desse jogo, né? Eu tô ligado. Ela parece até em Doom Eternal. Tá, eu tava viajando aqui com outra coisa. Tá, ela tá tentando remover o bloco, né? Que nesse jogo tem uma pegada também de Minecraft em que você pode construir o terreno. Parece que não sei se tem que zerar primeiro, alguma coisa. Você pode construir o terreno assim. Você pode colocar essas elevações aqui, pode remover elas e por aí vai. Acho que ela tá só tentando remover e por algum motivo o jogo tava bugado e não ia. Deu livro pro macaco. É tão bom ter gente inteligente e um chato que entende os memes. Morreu, misera. Morreu. Corram. Para as colinas. Se não veio uma caranguejeira. Ai, que foda-se. Tá. Ela tá tentando colocar o guaxinim lá no canto. Aí o outro vai... Por algum motivo ela tá tentando não organizar. Aí o outro vai sair. É o guaxinim e o gatinho. Bom, galera. Então esses aqui são os memes de Animal Crossing. Que é disponível para a Nintendo Switch. E aqui vai a pergunta, pessoal. Vocês querem ver vídeos de Animal Crossing aqui no canal? Eu toda vida tive essa dúvida. Eu vejo que muita gente tá curtindo Animal Crossing. Mas eu toda vida fiquei com o pé atrás de trazer aqui pro canal. Dependendo do resultado que vocês aí a gente pode pensar em trazer aqui pro canal. Belezinha. Show. Muito obrigado por acompanhar. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado em live. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. E comenta o meu tweet. Que é onde eu passo o dia inteiro falando besteira sobre videogame por lá. Então é isso, galerinha. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.